O Júri, Camisola 19, Gonçalo 4, Camisola 23, Brunho Alvaro, Camisola 29, Moça Espírito, Camisola 33, João Vitor, Camisola 15, Zé Pai. Vamos lá! O Palácio do Geloshoque Sigam a caneta e a divisão em www.gmail.com Nossa senhora! Vamos lá! Está muito calor, senhora! Vai! Está muito calor! Não aprende seu campeão! Não aprende seu campeão! Não aprende seu campeão! Não aprende seu campeão! Vou ahydration!!! Ele, vai pôr! Vai! Obrigado. 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 Obrigado.